Caso Marielle, Superior Tribunal de Justiça, decide que investigação sobre mandantes do crime fica no Rio de Janeiro. O pedido de deslocamento de competência foi feito pela Procuradoria-Geral da República, que buscava transferir para a esfera federal a investigação sobre os mandantes do assassinato da vereadora Marielle Franco e de seu motorista Anderson Gomes, em 2018, no Rio de Janeiro. Em setembro do ano passado, a então Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, apontou falhas na condução do inquérito da Polícia Civil. Mas todos os ministros da terceira sessão julgaram a favor da manutenção do caso sob competência da Justiça Estadual, da Polícia Civil e do Ministério Público do Rio de Janeiro. Para a ministra Laurita Vaz, relatora do processo, o caso não preenche os requisitos necessários para a federalização. Eu senti, não está configurada nem longe inércia tampouco do desinteresse da Polícia Civil do Ministério Público do Estado. O que transparece a partir da análise das ações acima-relacionadas é justamente o contrário. Há um evidente empenho dessas autoridades em solucionar os crimes, cujos executores, inclusive, já foram identificados. Segundo Laurita Vaz, a alegação do Ministério Público Federal de que haveria contaminação da Polícia do Rio pelo crime organizado foi genérica e sem apoio nem indícios de prova desse suposto comprometimento dos investigadores. Todos os ministros da terceira sessão acompanharam o voto da relatora. A vereadora do Rio de Janeiro, Marielle Franco, e seu motorista Anderson Gomes foram vítimas de um atentado a tiros no dia 14 de março de 2018. Foram presos preventivamente e indiciados pelo crime, o sargento aposentado Rony Lessa e o ex-policial Elcio Queiroz.